Bom dia, você está na Paróquia Sacrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual das Igrejas Domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudis, Paróquia Sacrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da sua Igreja Doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. O dia inteiro com você, rezando ao vivo e também com orações gravadas o dia todo com você. Alerta geral, vai começar aí a Quaresma de São Miguel Arcanjo agora, dia 15, 15 de agosto. Então, nós estamos aí já preparando a Quaresma para você e também para as crianças vai ter a Quaresminha. Vamos falar sobre isso às 11 horas da manhã e hoje é domingo, né? Então vamos falar para eles um encontrinho com Jesus 11 horas da manhã da Quaresminha de São Miguel. Tem Quaresma para os adultos e Quaresminha para as crianças também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da sua Igreja Doméstica, iniciando as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos da batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. que saem da sua divina boca, bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos, abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor, bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado, bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia, bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão, bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte, bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição, bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna, novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, meu Senhor Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a paz, Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, Bem sabês, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, peça as graças que você precisa com muita fé e muita confiança em Jesus. Amém. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de vós espero com fé e confiança, fazeis sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de vós 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 viver. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de vós viver, só de vós viver. A quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido. Escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, as passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Abri, Senhor, meus lábios, parabéns dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94 Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão, ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, O coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje é 13 de agosto, o santo de hoje tem um nome diferente, São João Berkman. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem, parti. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade, o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona, Senhor, compadece-te de mim. Salmo 40, versículo 5 a 10. Eu disse, Senhor, compadece-te de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos me desejaram muitos males, dizendo, Quando morrerá ele e quando perecerá o seu nome? Se algum deles entrava a ver-me, não me falava, senão em coisas vãs. O seu coração ajuntou para si um tesouro de iniquidade. Logo saía para fora e ia conversar com os outros. Todos os meus inimigos falavam contra mim secretamente e formavam contra mim projetos maus. Eles assentaram contra mim numa coisa injustíssima. Mas, porventura, aquele que dorme não poderá ressurgir. Porque o homem com quem eu vivi em paz, em quem eu me confiava e que comia meu pão, esse é o mesmo que me fez uma grande e insigne traição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, compadeste-te de mim. As traições que o ser humano sofre são enormes. Muitas vezes, de pessoas que se fazem de amigas e, na verdade, são inimigas. Pessoas que vêm conversar com você. E daí, tudo bem? Como é que vai? Na verdade, está querendo que você diga que está tudo mal. Quer saber fofocas e novidades para depois espalhar por aí que você está indo mal, você está cheio de problemas. Olha só, haha. Então, dessa forma, tem gente que faz o mal veladamente contra você e depois ainda vem ver como é que está para ver se funcionou ou se vai ter que continuar aprofundando mais o mal para poder prejudicar você terrível. Então, são pessoas que estão cavando o próprio buraco para ir para o inferno. Estão aí comprando o terreninho do inferno, se a gente pode dizer isso, o lugar do inferno, aí realmente com a iniquidade deles, com a maldade deles contra quem é de Deus. Mas existe uma traição que é muito pior do que essa porque ainda porta fora da casa. Bom, aí ainda é lá fora. Mas e as pessoas que convivem com a gente, sejam pessoas que frequentam a casa ou às vezes sejam pessoas da própria casa e que traem a confiança da gente, daí é pior, é mais dolorido. Aí realmente é mais doloroso, porque são pessoas que são família de sangue ou amigos que são, assim, acolhidos na casa como se fossem pessoas realmente boas. A gente tem um grande exemplo na história da nossa igreja, gente. Judas Iscariotes comia com Jesus, estava ali com Jesus. Jesus confiava a ele a bolsa de dinheiro, né? As doações que eles recebiam enquanto estavam indo por aí. Era ele que tomava conta e justamente o traidor do que vendeu Jesus aí por 30 dinheiros. Então, quantos Judas Iscariotes nós não conhecemos e não temos à nossa volta? Pessoas não só da casa que moram com a gente, mas pessoas aí que são pessoas que você confiava. Pessoas que você confiou e que traíram você ou que estão traindo você e, para piorar, você não percebeu. Por isso que é bom ser da igreja verdadeira. Ser da igreja verdadeira, a gente fala de Deus, fala do fim dos tempos, aí as pessoas não aguentam, elas vão se mostrando, não é assim? Um monte de gente que até um dia atrás, uns tempos atrás, parecia micíssimo ser o seu aí. Gente, nossa, essa pessoa é muito legal na igreja falsa e agora virou as costas para você. Você passa, o pessoal fala aqui, né? Tem gente que não só vira as costas, tem gente que faz mais, atravessa a rua para ter certeza que não vai ter que cumprimentar você e nem conversar com você. Pô, pois muito bem, nós somos de Deus mesmo. Se você não é de Deus e está dando para ver que não é, boa viagem, né? Boa viagem, preferível antes só do que mal acompanhado, como se diz o ditado popular aí. Antigamente eu via muito isso, né? Antes só do que mal acompanhado, porque para estar acompanhado de gente que está contra o Senhor, que é uma religião frouxa, e simplesmente não quer ouvir a palavra verdadeira, então nós estamos indo no caminho do Senhor. Não me puxe para o caminho seu. O seu caminho é da condenação. A gente fala e não adianta. A pessoa não quer ouvir, o que vai fazer, né? Nossa parte a gente já fez. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Mas o Senhor também foi traído. O que a gente esperava? Esperávamos mais? Esperávamos que com a gente não ia acontecer? Não comigo? Está tudo certo? Claro que vai, é claro que vai. Você não perde por esperar também. Na hora da marca da besta, essas pessoas vão entregar você para as autoridades. Eu não tenho a marca da besta, não aceitamos, saítona. E todos os papos furados que a mídia vai falar para esse pessoal nessa fase, eles vão repetir aí, como se fizesse o maior sentido. Não faz sentido nenhum, mas como se fizesse o maior sentido. E a gente vai ser entregue pelos próprios parentes aí, as autoridades, porque não aceitamos adorar a besta, nem muito menos a marca da besta. É assim que vai ser. Então, você está entendendo? Termina desse jeito, como Jesus tinha avisado. Que ia ser pai contra filho, filha contra pai, filha contra mãe, mãe contra filha. O Senhor afisou que isso ia acontecer. Então, está acontecendo já. Nós continuamos firmes no caminho do Senhor do mesmo jeito. Não importam essas pessoas. Nem importa a nossa decepção e a nossa dor. Tudo isso a gente oferece para o Senhor, justamente aí para virar méritos. Estão méritos nas mãos de Nossa Senhora pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Nosso sofrimento servir para alguém, então já está bom, né? Se servir aí para ajudar uma alma aí a se salvar, se converter, está bom, a gente já ajudou alguém com o nosso sofrimento, oferecem reparação também ao Senhor. e continuamos em frente. A vida não é nada do que a gente esperava. É isso mesmo. Mas é muito melhor com o Senhor. E a vida eterna é muito melhor do que a gente sabia. E do que a gente sabe, inclusive. É realmente zilhões de vezes melhor. A gente vai valer a pena. Todas as lágrimas, todo o sofrimento, vai valer a pena ter continuado na estrada do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículo melhor, capítulo 2, versículos 31 a 45. Tu, ó rei, estavas olhando e parecia-te que vias-o como uma grande estátua, a tal estátua de uma grandeza e altura extraordinária, se tinha em pé diante de ti, e a sua vista era espantosa. A cabeça dessa estátua era de ouro finíssimo, porém o peito e os braços eram de prata, já o ventre e as coxas eram de cobre, e as pernas eram de ferro, uma parte dos pés era de ferro e a outra de barro. Tu a estavas vendo atentamente até que uma pedra foi arrancada de um monte sem intervir em mãos de homem, a qual feriu a estátua dos seus pés de ferro e de barro e os fez em pedaços. Então se quebraram há um tempo o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro e ficaram reduzidos como a miúda palha que o vento leva fora da ira em tempo do estio e eles desapareceram de todo lugar. Mas a pedra que tinha dado na estátua fez-se um grande monte que encheu toda a terra. Este é o sonho. Diremos também na tua presença, ó Rei, a tua interpretação. Tu és, ó Rei dos reis, e o Deus do céu te deu o reino e a força e o império e a glória. E todos os lugares em que habitam os filhos dos homens e as animárias do campo entregou também nas tuas mãos as aves do céu e todas as coisas, pois debaixo do teu domínio Tu, pois, és a cabeça de ouro És a cabeça de ouro E depois de ti se levantará outro reino menor que o teu que será de prata e outro terceiro reino que será de cobre o qual o mandará em toda a terra E o quarto reino será como o ferro Assim como o ferro quebra e doma todas as coisas Assim ele quebrará e fará todos esses em migalhas E quanto ao que vistes nos pés e nos dedos serem uma parte de barro de oleiro e outra parte de ferro Esse reino que terá com tudo isso a sua origem da veia do ferro será dividido, segundo tu viste que o ferro estava misturado com a terra e o barro E os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro dão a entender que esse mesmo reino será em parte firme e em parte frágil E como tu viste que o ferro estava misturado com a terra e o barro também eles se misturarão pelas razões de contraídos parentescos Mas não se unirão entre si Bem como o ferro não se pode ligar com o barro Nos dias, porém, daqueles reinos Suscitará o Deus do céu um reino Que não será jamais dissipado E esse seu reino não passará a outro povo Antes esmigalhará e consumirá todos esses reinos E ele mesmo subsistirá para sempre Segundo que tu viste que uma pedra foi arrancada no monte Sem intervir mão de homem E esmigalhou o barro e o ferro e o cobre, a prata e o ouro Com isso mostrou o grande Deus ao rei O que está para vir nos tempos futuros E assim é verdadeiro o sonho E fiel essa sua interpretação Palavra do Senhor Graças a Deus A situação não era boa, né? A situação é assim O rei Nabucodonosor teve um sonho terrível Ele queria saber o resultado, o que significava Mas ele nem lembrava mais do sonho Começou a mandar matar todo mundo Porque ninguém sabia dizer qual era o sonho que ele tinha sonhado É, normalmente para você dizer o que é o significado do sonho Precisa saber o que foi sonhado Mas ele não lembrou E aí ele queria saber o que foi que ele sonhou E o que significava Como ninguém sabia, começou a mandar matar todo mundo E aí o Daniel, resumo da ópera aqui, né? E aí o Daniel então entrou em oração Ele, mais seus companheiros O Senhor revelou para ele o sonho Meus irmãos e minhas irmãs O reino que nunca se acaba Que foi visto no sonho do rei Nabucodonosor É o reino de Jesus Cristo É esse reino que nunca se acaba O reino do Senhor é para sempre Você fala professor, mas a igreja aí está invadida Está acabando no nada Sendo vendida, sendo demolida Está falindo aí A igreja bergoliana Nós agora reduzidos numa igreja doméstica Nas nossas casas Como assim não acaba? Então não acaba Porque nós estamos aqui, ué Nós estamos aqui em oração É isso As portas do inferno não poderão contra a igreja O Senhor não falou contra os prédios da igreja Contra a instituição igreja Ele falou contra a igreja O corpo místico de Cristo Que somos nós mesmos Tijoninhos vivos do Senhor Na construção da igreja do Senhor E isso já é ensinado pelo Papa João Paulo II Então, como disse uma santa Numa visão reconhecida pela Santa Igreja Enquanto tiver um fiel vivo As portas do inferno não puderam contra a igreja Basta um de nós vivos Só um Pode matar todo mundo Sobrou um As portas do inferno não puderam contra a igreja Cumprindo a profecia do Senhor Que é o que vai acontecer Está certo? As portas do inferno não poderão contra a igreja Eu não estou falando que todo mundo vai ser morto Estou falando que vai sobrar muitos de nós E as portas do inferno não conseguiram nada Então o demônio não conseguiu vitória nenhuma Por isso ele está atrás de você, ué De cada um de nós Ele já prevendo aí a profecia do Senhor se cumprindo Tudo vem atrás de nós Porque a nossa oração atrasa, destrói os planos dessa gente Eles estão super hiperestas atrasados Estava aí uma previsão De que a agenda 2030 Estaria nessa altura do campeonato Com 50% já cumprida Segundo a última previsão que eu li aí Eles estão com apenas 17% Glória a Deus Não vão fazer Vão atrapalhar bastante Não vão fazer tudo o que eles querem Que é destruição total da humanidade Estravização total E levar todo mundo para o inferno Não vão conseguir Tá bom, três quartos Prêmio de consolação Mas todo mundo não vão conseguir Não vão conseguir E não vão levar a gente para o inferno também Porque nós estamos aqui O Senhor é mais Nós acreditamos em Deus Deus é nosso Pai que está no céu Ele nos protege E nossa vontade é continuar sendo de Deus E ninguém pode mudar isso Não vão conseguir contra nós Eles não podem nada Porque nós somos fiéis a nosso Senhor Nossa Senhora é nossa mãe Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou Nos ungiu E nós estamos aqui na igreja doméstica Não podem contra nós Podem fazer o que quiser Matar até o corpo nosso Mas só isso É o máximo Aproveita bem Me pegar aí para me torturar Aproveita Porque isso é o que você pode fazer Mas acabar com a minha alma Que é o que você queria E isso você não pode Minha alma é de nosso Senhor Jesus Cristo Acaba com o meu corpo Faz o que você quiser Mas a minha alma é de nosso Senhor É isso Então vão perder de qualquer jeito Só vão fazer mais mártires Para a igreja católica É só isso que eles vão fazer E do sangue dos mártires Brotam novos convertidos É isso Como sempre Como é a história de sempre Do fracasso do demônio Que quis acabar com a igreja Desde o começo E nunca conseguiu Só conseguiu que os mártires Então pelo sangue dos mártires A fé se fortalecesse E a igreja se unisse mais ainda E crescesse mais Só isso É só perda de tempo Mas o demônio é aquele derrotado E inconformado Ele sabe que ele perde no final Ele conhece as profecias Mas não se conforma É um louco É fruto também Se não fosse Não teria caído do céu Expulso por São Miguel Arcanjo A vitória é nossa Do pequeno exército Nosso Senhor Jesus Cristo Então vamos continuar em frente Com a nossa arma na mão Nossa arma na mão É o terço É o terço na mão Fé no coração Joelho no chão Muita oração É isso É assim que nós estamos Abalando O reinado de Satanás E os infernos todos Só com a nossa oração Porque o Senhor é mais E nós estamos com o Senhor Com a nossa oração Com a nossa reparação As ofensas contra Jesus Pronto Está aí o inferno agitado Parecendo um formigueiro Desesperado aí Contra nós Porque simplesmente Nós estamos Abalando O Senhor Ouve as preces Da família Sagrada Fácil Eu falo para você A prova concreta É quando o demônio Vem para cima de você Aí você fala assim Olha Antes de mandar você embora Eu estou vendo Que eu estou fazendo Sucesso contra você Vai curtindo a tua derrota Vai de nome de Deus Da Virgem Maria Ainda viu teu indivíduo Antes de mandar embora Certo É isso aí Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Antífona do Cântico Evangelico Bendito seja o Senhor Deus de Israel Cântico Evangelico Benedictus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque visitou E fez a redenção De seu povo E porque nos suscitou Um Salvador poderoso Na casa de seu servo Davi Segundo o que ele tinha prometido Pela boca dos seus santos profetas Que viveram nos séculos passados Que nos havia de livrar De nossos inimigos E das mãos de todos Que nos tivessem ódio Para exercitar a sua misericórdia A favor de nossos pais E lembrar-se do seu santo pacto Segundo o juramento Que ele fez a nosso pai Abraão De que ele nos faria esta graça Para que livres das mãos De nossos inimigos O servamos sem temor Em santidade e justiça Diante dele Por todos os dias Da nossa vida E tu menino Tu serás chamado Profeta do Altíssimo Porque irás Ante a face do Senhor A preparar os seus caminhos Para dar a seu povo O conhecimento da salvação E para que receba O perdão de seus pecados Pela profunda misericórdia Do nosso Deus Com que lá do alto Nos enviou a visita Deste sol nascente Para iluminar Os que vivem assentados Nas trevas E na sombra da morte E para dirigir Os nossos passos No caminho da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bendito seja o Senhor Deus de Israel Preces Oremos irmãos e irmãs Pedindo as graças Que nós precisamos Do Senhor E digamos Senhor escutai A nossa prece Por todos que nos pedem Orações E por todas as intenções Das caixinhas de oração Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Pelas intenções Da família Sagrada Face Pelas intenções De todos que estão Rezando agora conosco E dos que rezarão Mais tarde Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Por todos que ajudam A paróquia Sagrada Face Tours Por todos que rezam Por nós Por todos que nos ajudam Materialmente Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Por todos aqueles Que nós somos Obrigados a rezar Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Pelas almas Do purgatório E pela conversão Dos pecadores Nós vos pedimos Senhor Pela nossa paróquia Para que não caia Nas mãos Do anticristo Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Pelos desempregados Pelos que estão Doentes nos hospitais Pelos que estão Doentes em casa Pelos que faleceram Hoje E para consolo Daqueles que ficaram Nós vos pedimos Senhor escutai A nossa prece Coloque suas intenções A geração Diante de nosso Senhor A geração A geração Senhor, escutai a nossa prece, pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos, pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos, pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos, possam nossos trabalhos nos agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora, queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos a oração da manhã, aviso a vocês que nós estamos fazendo um trabalho de recuperação do Rosário, recuperação aí da tradição do Rosário e que foi varrido, banido, né, foi assim uma luta de Satanás contra o Rosário que realmente não foi brincadeira, tanto é que já não se acha mais muita coisa a respeito do Rosário. E nós estamos então resgatando aí os milagres do Rosário, a história do Santo Rosário, por isso lá no nosso site da Paróquia Sagrada Fácil de Tours, desde ontem, está lá um artigo sobre os milagres do Rosário, falando sobre o poder do Santo Rosário. Leia lá que você vai gostar, inclusive vai ser muito útil aí na sua batalha espiritual, tá bom? Então agora, já entrou no ar aí, mas não é mais estreia, vai dar para você rezar tranquilo, o exercício de São Miguel Arcanjo, sete horas nós temos o terço de São Miguel, oito horas a oração espiritual, tudo aqui no canal, agora concentrado no canal da Paróquia Sagrada Fácil de Tours, tá bom? Aqui no YouTube, entra lá, se inscreve lá para você rezar com a gente. E depois então, nove horas, estamos de volta ao vivo aí em todos os canais, o que é ao vivo é em todos os canais. Nove horas da manhã tem então o Encontro com Jesus, na celebração litúrgica dominical, né, com comunhão espiritual e também indulgência plenária, e onze horas para as crianças, tem a catequese ao vivo com comunhão espiritual, depois ao meio-dia voltamos ao vivo com vocês, dez para as três da tarde também, dezoito horas, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco, então, bom e santo dia a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria puríssima, paz e bem. Lembrando que hoje é dia dos pais e vamos rezar às nove horas por todos os pais, os que estão aqui na terra e aí os que já foram aí para o céu, que podem estar no purgatório, então aí vamos rezar por eles também, tá bom? Já foram chamados pelo Senhor. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.